Estamos aqui e que a história que foi contada e foi exposta, essa história não começou aqui em Porto Rico. Nós estamos assegurados por voluntários que deram a vida. Muitos de nós, muitos dos nossos antepassados ancestrais, eram destroçados por leões jogados no coliseu romano. Mas eles incandesciam como tochas nas ruas, entoando louvores a Deus. O que nós passamos hoje? Fala pra mim. Fala aí. O que nós enfrentamos de tão forte que nos impede de abrir a nossa boca em um culto como esse e adorar a esse Deus poderoso, maravilhoso, sem medidas? Deus vai falar muito com vocês. Feliz de estar com meu amigo Pastor Guto, sua minha esposa também, minha irmã Marlene Daniel. Ela que eu costumo dizer que ela é tão linda que eu fiquei ceguinho quando eu vi ela. Deus abençoe teu amor, você é uma peça fundamental no meu ministério. E eu agradeço a Deus por ter me dado a graça de tê-la conhecido. Vamos revisitar, eu quero convidar você a fazer uma, a fazer uma tour pelo passado. Vamos lá. Sempre vou lembrar Da coragem e do amor Da firmeza e vontade Da fé e devoção Bem leitinho assim, depois da gente... Da igreja do tempo de Paulo De Berlim de João Sabe o que eles enfrentavam, filho? Enfrentavam a fúria de Roma Mas nunca negaram, nunca negaram Sua fé de cristãs É um exemplo Pra mim Verdadeira linda Posso imaginar A gravura dos santos Em plena areia Enfrentando os leões É que quanto mais a fogueira queimava Pensa aí Mas sob o fiel louvor Dos nossos irmãos Sobre o sangue tombavam nas ruas Mas chegavam ao serviço do evangelho Com a vitória das mãos A gravura dos santos É um exemplo É um exemplo Pra nós Verdadeira lição Ora aí, Gonçalda, vai! Oh, eu Foi do que? É a vida Foi do que? É a vida Foi do que? É a vida É a vida É a vida É a vida Foi do какое? Faz, faz, faz achar a terra desse povo Começou, começou Coração Sim, mas o coração arderá a partir de agora Ardendo por Cristo, ardendo por algas Ardendo pelo grandeza do Evangelho Olha a mão, você é a semente do sangue Você é a semente do sangue Vai verte da fraca, aqueles homens voluntários Você é a semente do sangue Aleluia Nós não estamos aqui por mérito próprio Mas porque um dia o Cordeiro Santo Configurou os parâmetros da justificação Para que eu e você pudéssemos ser aceitos pela graça Isso é Evangelho Talvez você está olhando para mim pensando Mas peraí, ele é deficiente visual? Irmão, a maior alegria que eu tenho de casa É sair e poder pegar o microfone E o que o diabo achou que eu não ia fazer Que talvez eu ficaria em casa Ouvindo Celine Dion, querendo desistir Aí eu levanto todos os dias Para viver o sobrenatural de Deus E dizer para você que a deficiência A gente joga no chão, pisa em cima Porque Deus transforma a deficiência em eficiência E a limitação humana em abrangência Esse é o Deus que eu conheço Oh, se imagina Pensa comigo aí A bravura dos santos Em plena arena Enfrentamos É que quanto mais a fogueira queimava Mais eu via o louvor 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 Cadê o louvor De fortuna Dos nossos irmãos Sobre o sangue Tontavam nas ruas Mas chegavam aos céus Com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim É um exemplo pra nós É um exemplo pra verdadeira missão Oh, Deus Oh, Deus Deus Bebida De novo País, a chama Avernece Como voam os primeiros e são o meu Deus é a viva da igreja de novo faz a chama a ver esse povo começou 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 em meu coração começou Jesus que maravilha que maravilha que maravilha aleluia eu tô lembrando de Moisés e tô lembrando de quando Deus chama Moisés e diz olha tá na hora de ir a faraó libertar o meu povo o grito dele chegou até mim aí Moisés diz peraí eu sou comum Senhor eu sou um homem como todos os outros aí eu imagino Deus olhando olhando pra Moisés e dizendo a sarsa também é comum mas o que chamou a tua atenção não foi a sarsa que você vê todo dia foi o fogo que ardia na sarsa e eu vou te revestir deste fogo Moisés eu não sei se você entende o que Deus pode fazer através da tua vida mas a sarsa vai pegar fogo aleluia e a voz que saiu dela um dia me atraiu e o meu coração queimou até que descobriu que no dia tudo agora vale mais que mil é que essa sarsa pregostou e não se consumiu e a voz que saiu dela um dia me atraiu e o meu coração queimou até que descobriu que no dia eu quero viver eu quero viver você pode cantar aí vai faz meu coração arre fazendo todo medo desaparecer trazendo sobre mim um novo amanhã eu quero viver algo novo aleluia aleluia glória a Jesus é mal minha felicidade é porque existe o Deus nos céus que a letra do papel não pode destruir a gente não consegue imaginar não dá pra comparar o seu grande poder top ele faz o que ele quer soberano e forte forte até o infinito você entende o que é o infinito? ele ganha a luta sem lutar fecha a luta e faz cansar o inimigo quem é, quem é? você pode cantar aí vai G olha que coisa linda vai 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 Deus de vida e de vitória quem é? é mais alto Deus de paz Deus de glória Deus de glória faz a luz faz a luta e descer faz a água assim e se ele sobrar faz o inferno explodir ele sempre exalve sem ter reunião pega o homem sem Deus e derrata no chão o seu graça é capaz de parar de parar o Jeová esse é o Deus dos deuses meu irmão baixinho, baixinho, baixinho vamos pro Jeová vem, tenta o nome dele Jeová Ele é Deus de vida e de vitória que és deixa o diabo ouvir esse nome ecoando nesta cidade ele nunca perdeu uma batata é Jeová 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 Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é quando Deus quer fazer ninguém pode parar quanto não dá mensagem faz profeta e frega faz a truque descer faz a arma e se Ele sobrar pode ficar e esconde Ele sempre exalve sem ter reunião pega o homem sem Deus e derrata seu graça e seu graça é capaz esse é o Deus vem comigo e eu eu e eu e eu Irão Igual Viva os dois, os dois, vamos Irão Irão Só bateria, só bateria Irão E ouvir Mas a nós é detentor Mas ninguém ainda o nosso Deus Está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fado Sobre a outra E tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar E ele está aqui Tem glória dele aqui Não tem que cair Profetas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar Que só há um Deus em toda a terra E serão E outro igual Glória a Deus Glória a Deus